A Prefeitura de Mantena investiga um caso suspeito de raiva humana em um paciente. O secretário de Saúde de Mantena, Ocimar Rufino, ele falou sobre o assunto e destacou que todas as medidas já foram tomadas, tanto para com o paciente e para com aqueles que tiveram contato com ele, né? Vamos ouvir o falar. Nós fomos notificados com um caso possível de raiva humana em um paciente da nossa cidade de Mantena. Queremos falar para a nossa população que esse caso está sendo investigado e hoje à tarde nós tivemos a reunião com a Superintendência Regional de Saúde, com toda a nossa equipe de saúde, para as medidas possíveis em vigilância e saúde que nós vamos tomar aqui no nosso município de Mantena. Nós vamos imunizar as pessoas que tiveram contato próximo com o paciente e também imunizar e fazer o bloqueio dos animais, em um raio de 12 quilômetros de abrangência. Queremos falar que todas as medidas cabíveis à Secretaria Municipal de Saúde estão sendo feitas para que a nossa população esteja segura. É, a segurança é o mais importante, né?